Obsessão e desobsessão de Sueli Caldas Schubert, editora Feb. Agora nós vamos refletir sobre as companhias espirituais. Quais companhias espirituais você carrega? Que tipo de companhia espiritual você está mantendo em sua companhia no dia a dia? Porque nossas companhias espirituais refletem a nossa conduta, nossas ações. Então, como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo com o mundo ao nosso redor? Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perespíritico como um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Que uma alma pode ler noutra alma, como num livro. Ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Está aqui na Gênesis. E no Mecanismo de Medinidade, André Luiz vai falar que, quando a gente pensa, é como se fosse uma televisão. Então, nós precisamos estar sempre repensando nossas atitudes, repensando nossos atos, para que a gente repense melhor. Entendamos melhor o que nós estamos emitindo. Que tipo de pensamento nós estamos irradiando ao nosso redor? Como que esse pensamento vai estar se espraiando ao nosso redor? E que tipo de emoções as pessoas vão estar tendo ao receber esses nossos pensamentos? Porque, normalmente, as pessoas não percebem de uma forma nítida, de uma forma clara, sabendo o que nós estamos pensando. Mas elas presentem alguma energia. E isso é o que nós temos que procurar fazer o possível para entendermos e de como nós devemos nos portar, para como nós devemos nos defender de determinadas situações. A uma simples vibração de nosso ser, a um pensamento emitido, por mais secreto que nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Talvez nem a metade dos espíritas pensam sobre isso aqui. Essa parte é a parte mais fundamental que nós temos que ter ao longo das nossas atividades, ao longo das nossas tarefas. Nós temos um manancial de informações que nenhuma outra religião possui. E nós, então, temos que começar a repensar como nós estamos agindo e interagindo com essas informações maravilhosas que nós temos. E aqui, Sueli trouxe para nós uma síntese de uma essência que nós precisamos entender que chama-se pensamento. Muitas das vezes, a gente está aqui gravando, aí o espírito fala assim, para, tem que cortar essa parte aí porque você não estava pensando de forma condizente. E no início das gravações, eu estava fazendo a gravação na cidade do interior e um grande amigo meu já desencarnado, ele estava lá participando, e num dado momento, veio-me um pensamento sobre uma certa pessoa e ficou aquele pensamento por alguns minutos e ele disse assim, apaga tudo. Eu disse, não, mas não posso apagar. Apaga tudo. Eu falei, não, mas eu não posso apagar. E ele disse, então, vou queimar o cartão. E queimou. Então, já que eu não ia apagar, ele queimou o cartão, porque ele disse que aqueles pensamentos eram impublicáveis. Então, nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós estamos pensando. E a gente tem que estar sempre atento para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente sente, então, na hora de pensar, que é mais complicado, que quanto mais emoção você coloca no pensamento, mais força ele ganha, mais ele se desenvolve. Então, nós precisamos de entender a forma com que devemos pensar, sentir, agir e procurarmos construir, então, um mundo melhor, com mais paz, com mais serenidade, com mais fraternidade. Primeiramente, naquilo que nós pensamos, que, veja bem, evidenciamos de imediato a faixa vibratória que nós situamos. Se eu penso em fazer o bem, se eu penso em ajudar o próximo, eu estou me situando junto àqueles espíritos que trabalham no bem. Mas, se eu penso em surrupiar o outro, fazer maldades, estou também sintonizando com um grupo de espíritos que pensam assim. Portanto, a forma com que nós pensamos, ela vai ter a repercussão vibracional naqueles que pensam como nós. E aí, nós temos que ter sempre a disciplina de ficarmos atentos em como estamos agindo e como estamos interagindo frente às emissões mentais que todos nós carregamos conosco. Portanto, nós atrairemos aqueles que comungam nossos pensamentos, que identificam com as nossas emissões mentais, aqueles que sentem aquilo que nós sentimos. Através desse processo, captando as nossas intenções, sentimos as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, sei que os espíritos se aproximam de nós e, não raro, passam a nos dirigir, comandando nossos atos, isso se dá imperceptivelmente. se a gente percebesse, a gente ia correr léguas. Então, capitão das nossas intenções, nós nem falamos ainda, só pensamos. E às vezes nem pensamos direito, estamos tendo a intenção de começar a pensar aquilo. Eles já estão lendo esses nossos pensamentos, estão interagindo conosco, se aproximando de nós e, muitas das vezes, dirigindo toda a nossa vida. Dirigindo todo o nosso caminhar para determinadas ações que, às vezes, vão complicar plenamente a nossa existência. E até comandar nossos atos. Quer dizer, se a gente deixar o nosso barquinho correr ao livre correr do vento, em um dado momento, nós não teremos nem condições de tomar as devidas atitudes que precisamos tomar. Ou seja, de conter nossos impulsos, conter nossas emoções. Porque isso, cada vez mais, eles vão adquirindo grau em grau de influenciação até que eles interfiram na nossa vida de forma imperceptível e, se for para o mal, extremamente perigosa. Se for para o bem, pensamos para o bem. Afinizados conosco, querendo e pensando como nós, fácil se torna a identificação, ocorrendo, então, que pensamos, passamos a agir de comum acordo com eles. Certo de que? A sua é a nossa vontade. Tal a reciprocidade de sintonia existente. à medida que a gente vai pensando as mesmas coisas, que a gente vai sentindo as mesmas coisas, eles vão ganhando cada vez mais força para conviver conosco ali naquela situação e nós vamos ficando cada vez mais subjugados, identificados. E a gente nem sabe por que a gente está pensando e agindo desta forma. no capítulo anterior a gente citou sobre o futebol, agora não dá nem para pensar em nível político como se dá essas influenciações mútuas, esse mover de paixões sem às vezes o compromisso com a verdade, sem às vezes o compromisso com a sinceridade, que pelo menos na paixão do futebol a pessoa está torcendo por um time. no político, nas emoções envolvendo a política muitas das vezes as pessoas estão com intenções e excusas por trás daquelas palavras melífluas, até porque política é o meio para chegar ao fim. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos e sentimos, porque a reciprocidade e a sintonia da sintonia existente em nós vai desencadear processos, vai desencadear ações, vai desencadear circunstâncias que podem beneficiar todo mundo como podem prejudicar todo mundo ou que não seja todo mundo, que seja a maioria. Então, nós temos que ter muito cuidado com como pensamos, como sentimos, como agimos. Não encontraremos na questão do livre-arbítrio sobejamente conhecida dos espíritas, sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não estas influenciações, que a decisão é sempre de nossa responsabilidade individual. O importante é meditarmos a respeito de quantos somos influenciáveis e quão fraco e vacilante somos. Aqui, meus irmãos, para quem conhece a homeopatia vai ter um outro fator importantíssimo, porque veja bem, nós temos que saber que existe o livre-arbítrio, mas nós temos que meditar enquanto nós somos influenciáveis enquanto nós recebemos influência e como agimos e reagimos a essas influências, porque a responsabilidade é individual. A decisão é nossa responsabilidade individual. Nós temos o compromisso de nos vigiar, meditar a respeito de como estamos agindo, de como estamos interagindo, de como estamos aceitando ou refugando as mensagens por eles passadas para nós. E é baseado nessas informações, nesse jeito de agir, de pensar e de sentir que nós vamos começar a construir o nosso amanhã. Nós vamos começar a edificar a paz em nossa caminhada. Portanto, ou o sofrimento. Aí, quando eu disse, quando a gente conhece a homeopatia, porque existe um outro fator importante que nós temos que entender. cada substância leva a pessoa a ter um determinado padrão de ação, de pensamento, de raciocínio, porque a homeopatia é indicada pelos sintomas mentais, emocionais e energéticos. O sintoma físico é, muitas das vezes, aquele ponto que você vai buscar porque você sabe, se a pessoa desenvolveu, por exemplo, dor nos rins, ele tem muito medo e também tem muito sifrinismo, então você já vai pegar ali o saio de mercúrio, saio de parrila, aqueles remédios que vão ser os mais indicados. Bom, quando nós falamos em intoxicações, uma pessoa intoxicada por mercúrio, ela vai enxergar sempre saídas violentas e vai procurar juntar-se em grupos para atacar a quem ela discorda ou quem ela discorda. A pessoa intoxicada por determinadas substâncias químicas, ela vai pensar muito em sexo. E existe remédios que levam a pessoa a pensar assim, remédios químicos, alopatia. Vamos evitar falar nomes para vocês ficarem mais curiosos e estudarem a homeopatia também. Porque é importante nós procurarmos entender porque a mente nossa ela não é só resultado daquilo que nós pensamos, das influências que nós recebemos, também do que ingerimos. Quando Jesus fala jejum e oração, ele está falando de jejum mesmo, fechar a boca, não comer, principalmente certos alimentos. então alguns alimentos não devem ser ingeridos pelo médium. Tem pessoas que têm intolerância ao trigo, se comerem trigo, elas ficam agressivas, muito agressivas. Outras ficam sonolentas. Se eu comer alho, eu não penso. Eu fico grogue, minha pressão quase encosta. então nós temos que ter o entendimento de que determinados alimentos trazem para nós problemas e determinadas substâncias químicas trazem para nós problemas. O espiritismo, levantando o véu dos mistérios, nos traz a explicação clara, demonstrando-nos a verdade e através desse conhecimento nos dá condições de vencer os erros e sobretudo de nós preservarmos de novas quedas e principalmente o espiritismo nos alerta que nós temos que buscar as atitudes e as ações dos homens que nos auxiliem a crescer. Então, se eu padeço de determinadas injunções, se eu padeço de determinados problemas, eu tenho que deparar com as minhas imperfeições, olhar para dentro de mim mesmo e tomar a decisão mais segura, mais constantânea com as minhas necessidades evolutivas. mais apropriadas ao meu aperfeiçoamento ético e moral. Se eu não fizer isso, serei corresponsável das ações que a minha vida é me conduzir a tomar. Portanto, meus irmãos, tenhamos em mente a nossa responsabilidade pessoal e intransferível de tomarmos as decisões, mas entendamos que muitas ações que nós tomamos no dia a dia são porque estamos intoxicados por determinadas substâncias que podem ser muito perigosas, nocivas e até letais. Fácil é, pois, aos espíritos nos dirigirem, principalmente se eles conhecerem a biopatia, porque sabe que determinada substância vai te deixar predisposto a isso ou aquilo. Isto acontece com os homens em geral, sejam eles médiuns, ostensivos ou não. E aí, eu quero fazer um parêntese. Quando você diz não importa o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai, você tem que parar para refletir. Quem está me conduzindo nesse momento? Mas quem disse foi Jesus. Sim, mas também foi Jesus que os espíritos só saem com jejum e oração. Então, nós temos que fazer determinadas reflexões para chegarmos a determinados entendimentos de que cada ato da nossa existência, cada ato da nossa vida traz para nós responsabilidades. E então, eu tenho que saber o que me faz mal. Eu tenho que prestar atenção em que eu devo me alimentar, com o que eu devo me alimentar. E aí, nós temos que saber nos proteger. Nós temos que saber nos defender de determinadas atitudes, ações e reações do mundo que está em torno de nós. E principalmente o nosso mundo íntimo. porque se eu não entender o meu mundo íntimo, se eu não entender que determinadas substâncias trazem para mim grandes problemas, eu vou continuar tomando aquelas atitudes que podem me levar até a morte. as pessoas que têm intolerância ao trigo, se não pararem de comer trigo, morrem. E assim com outras substâncias, outras e outras substâncias, cada um tem a sua suscetibilidade e a sua sensibilidade. Uma pessoa que tem sintomas de rustox com dendron, que é um remédio de homeopatia, se ele passar 500 metros de um pé de rustox, ele passa mal. Tem desmaios e tantos outros transtornos. Então, nós temos que saber respeitar e entender, procurar compreender para não ficarmos falando algumas bobeiras, besteiras que não deveríamos mais falar se tivéssemos conhecimento ou se buscássemos um conhecimento. É que, como médium, todos somos sensíveis a essas aproximações e ninguém há que esteja absolutamente livre das influenciações espirituais. Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. somos livres para a opção e também identificar aquilo que nos faz mal. Fisicamente, porque se o nosso físico estiver debilitado, se o nosso físico estiver com algum tipo de problema, nosso mental vai refletir. Aliás, primeiro o mental adoece para depois o físico adoecer. assim se explicou Hanima. E nós temos que entender Hanima. Se nós queremos entender a alma humana conforme nós estamos estudando a homeopatia, temos que entender Hanima. Para nós nos livrarmos de determinados problemas que poderiam ser evitados. e as influenciações espirituais vão estar tudo ligadas. Nada é por acaso, nada está solto. Se os espíritos influenciam-nos de acordo com aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, que nós vivenciamos, então, óbvio que se eu me intoxico com determinada substância, eu vou atrair espíritos daquele padrão vibratório para mim. Assim, basta ver os toxicômanos. que tipo de espírito ficar junto com eles. E aí, é um conjunto de fatores que nós temos que prestar atenção, raciocinar sobre eles e entender de que forma nós vamos interagir para não reagirmos simplesmente ao que o outro nos fala de forma tempestiva, criando problemas tanto físicos quanto psíquicos para nós mesmos. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para que nossos sentimentos se desenvolvem o povo da melhor forma possível para que procuramos entender que as nossas ações vão influenciar tudo na nossa vida e as reações que nós temos diante das nossas ações vão nos complicar no futuro. Portanto, evangelizar sentimentos, não importa de que você esteja intoxicado, evangelize seus sentimentos. A partir dali, você vai saber como buscar a ajuda necessária, você vai entender como buscar a ajuda necessária para que você possa ter saúde, para que você possa ter equilíbrio. No passado, sabemos-lo hoje, escolhemos o lado das sombras e tem gente até hoje que escolhe o lado das trevas, mesmo estando dentro da doutrina espírita e nós temos que estar sempre procurando estar do lado da luz e Kardec deixou bem claro que a nossa transformação moral e todo estudo espírita nos mostra que o gostar de ajudar o próximo e entender que o outro tem que ter o seu sofrimento amenizado. Como que nós vamos amenizar esse sofrimento, seja por nossas reações mentais, emocionais, pensando, sentindo em coisas boas para termos um mundo mais justo, um mundo melhor? É fundamental para nós nos desligarmos dessa sombra, triando caminhos tortuosos, tentadores e que nos precisam pareciam belos. até hoje as pessoas escolhem determinados caminhos que mesmo a gente chegando para elas olha esse caminho é perigoso, é tão bonito, é tão belo, é tão gostoso, é tão gosto tanto e tem consequências nesta vida e na próxima mais ainda. Optamos pelo gozo material escolhendo a estrada do crime onde nós chafurdamos com nossa loucura enquanto fazíamos sofrer os seres que de nós se aproximavam. Muitos de nós ouvimos a palavra do Cristo e tivemos a sagrada insancha de optar entre a luz e a sombra, mas atordidos e ensandecidos preferimos Mamon e César. Meus irmãos, minhas irmãs, esse convite, esse parágrafo principalmente é um poema da conscientização. É um poema para refletirmos, é um poema para tomarmos em mente as nossas realizações e entendermos as necessidades de nós tomarmos as nossas realizações para que uma manhã de luz se faça presente em nossa caminhada. Precisamos, meus irmãos, estarmos cientes de que temos que caminhar com toda a segurança possível, mas acima de tudo, que temos que vigiar o tempo todo a nós mesmos porque dentro de nós ainda tem as sombras do passado que gritam enquanto a luz para o futuro sussurra, porque nossos ouvidos estão muito mais afinados com o nosso passado e um futuro transcendente, um futuro de glórias, de esplendor, poucos querem cultivar. e é por isso que nós temos que parar para refletir e pensar o que eu quero conseguir para o meu amanhã, o que eu quero conseguir para as minhas realizações superiores, para as minhas realizações íntimas. Somente eu sei o que eu sinto internamente, assim como só você sabe o que você sente internamente e que todos nós aspiramos algo melhor no futuro, lutemos para sermos melhores hoje. Observemos bem aqui que tipo de opção nós estamos fazendo pelas coisas materiais ou espirituais. Estamos indo pela estrada de apoiar criminosos ou até mesmo do crime ou enxafudando na loucura que nos fará sofrer no futuro próximo ou distante ou estamos querendo ressarcir nossas dívidas, trabalhar para nos melhorarmos e construirmos uma manhã de realizações de paz, de esperança e de fraternidade. Após essa desastrosa decisão que repercutiria em nosso mundo íntimo, em tragédias de dores, acerbas e sofrimentos prolongados pelos séculos afora, fomos rolando com as seixos levados pelo caudal de águas turbilhonantes, tendo junto a nós aqueles que elegemos como companheiros de jornada, até que chegamos finalmente ao porto seguro do Consolador. E como estamos agindo dentro do Consolador? A doutrina espírita é um cântaro de luz que contém um néctar que iluminará nossa alma para o porvir. Mas nós estamos sabendo sorver esse néctar? Nós estamos sabendo sorver essa luz? Transportar esse cântaro com paz, alegria e querendo que ele seja suficiente para alimentar a muitos ou queremos guardar esse cântaro somente para nós ou às vezes mesmo estamos querendo esconder esse cântaro para não pegarmos esse néctar de luz que nos iluminará a alma. São reflexões que nós devemos fazer. São reflexões que nós devemos colocar em nossos caminhos. porque o amanhã pertence a Deus mas nós colocamos as diretrizes por onde ele nos conduzirá porque Deus é justo bondoso e misericordioso mas justo se nós levarmos deixarmos que o nosso barco seja levado por qualquer caminho nós seremos automaticamente tragados por algum redemoinho pelo meio do caminho nós temos que saber para onde nossa bússola está nos conduzindo para onde nossa bússola está orientando a nossa jornada porque somente assim estaremos construindo um amanhã dignos de sermos integrantes do Consolador. Toda essa trajetória está magnificamente narrada por Joana de Ângeles no capítulo 24 do livro Após a Tempestade e ela nos adverte de que já não há mais tempo a perder. onde você quer reencarnar como você quer reencarnar vigilância meus irmãos vigilância porque todos nós estamos sendo convidados a dar o nosso testemunho aqui mas principalmente fazermos nossas renúncias em prol do semelhante se soubemos renunciar em prol do semelhante nós estaremos construindo a verdadeira paz em nosso caminhar. Estes são momentos em que devemos colimar realizações perenes para tanto resolvamos-nos em definitivo a produzir em profundidade acercando-nos de Jesus e por ele nos deixando conduzir até o termo da jornada. o convite é muito simples o convite é um bálsamo para nossa alma e como nós estamos usando esse bálsamo o momento em que devemos colimar realizações perenes realizações que poderemos carregar conosco esse momento que você está estudando os livros que nós nos propomos a estudar aqui com vocês Desobsessão Obsessão e Desobsessão Pensamento e Vida O Livro dos Médiuns O Evangelho O Livro dos Espíritos O Céu e o Inferno na Gênesis todos estarão aqui postados nesses estudos para que nós possamos refletir e amanhã no amanhã que nos espera em qualquer época da terra ou fora da terra mas dentro das perspectivas humanas nós estaremos unidos pelo ideal do bem porque nós já começamos a plantar a semente do bem em nós mesmos para tanto resolvamos-nos em definitiva produzir em profundidade arrancar todas as ervas daninhas que carregamos o nosso sentimento sufocar aquele corvo faminto e voraz para que deixar a pomba da prudência da inocência vir florescer em cada um de nós e mais não podemos esquecer tudo tem seus perigos e tudo tem suas possibilidades então para nós termos segurança daquilo que estamos fazendo acercando-nos de Jesus e por ele nos deixando conduzir até o termo da jornada Jesus Senhor de nossas almas ampare-nos ilumine-nos fortaleça-nos Senhor porque somos almas frágeis necessitadas do teu amparo somos almas frágeis preso a um corpo que nos tolhe a expressão máxima do ser porque precisamos aprender a viver dentro desse mundo cheio de imperfeições e a superar as nossas imperfeições que só encontramos Senhor o alimento divino que fortalece nossas almas para enfrentarmos essas adversidades em o teu evangelho Senhor dai-nos força de estudá-lo dai-nos força Senhor de aprendermos a valorizar o evangelho e colocarmos esse sentimento de amor e de paz em nossos corações eis a opção que o espiritismo nos faculta agora escolha consciente amadurecida escolha de forma clara os caminhos que você quer seguir ciente de que o amanhã trará para você uma infinidade de situações que você terá que reparar que você terá que olhar para si mesmo e saber o que você vai fazer da sua vida hoje porque amanhã você estará colhendo os frutos de hoje e muitas das vezes não tem como voltar atrás e é por isso meus irmãos que precisamos estabelecer a meta a alcançar que é Jesus e para alcançarmos Jesus temos que estudar os seus evangelhos e lutarmos por praticar que nem sempre daremos conta de colocar em prática 100% daquilo que está lá mas começaremos a trilhar o caminho como está na capa do livro um caminho de luz um caminho iluminado pelas forças da nossa vontade escolha feita por quem já sabe e conhece por isso mesmo muito mais responsável ler as obras da codificação nos dá sabedoria mas também responsabilidade aliás para ter sabedoria você tem que saber aplicar o que você sabe e para explicar o que você sabe você tem que ter responsabilidade vamos ter responsabilidade vamos ter sabedoria vamos procurar agir da melhor forma possível vamos procurar ter sabedoria e responsabilidade para construirmos um mundo de realizações de paz e de construção íntima onde os valores da alma estejam sempre presentes em nossa caminhada onde os valores da alma estejam sempre presentes em nossas vidas nos impulsionando para um mundo melhor para dias melhores obsessão e desobsessão estudar esse livro é acender a luz do amor em nossos corações por aqueles que sofrem e aprender que essa luz do amor é que vai iluminar nossos caminhos para sairmos dos abismos onde já penetramos um dia por livre e espontânea vontade por livre e espontânea invigilância e hoje somos convidados a seguir por um caminho de luz por um caminho de responsabilidades o que é obsessão é o assunto do nosso próximo capítulo no site da febre você pode adquirir este livro e muitos outros que certamente enriquecerão a sua alma dos bens perenes que nunca se acabam o conhecimento